Bem mal, estou-te outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer ao longo deste vídeo. No vídeo de hoje decidi reagir ao povo brasileiro, foi um vídeo que eu já queria reagir há muito tempo. Finalmente encontrei um vídeo em que eu pude reagir. Já sabem, o vídeo vai ficar na descrição. Na descrição também está outras coisas muito importantes que provavelmente vos interessa, tipo links de sorteios onde vocês podem ganhar dinheiro. E as redes sociais, as minhas redes sociais, a server e o meu canal da Twitch também está lá na descrição. Passem por lá que eu em breve irei fazer streams na Twitch. Portanto, na descrição está lá o meu canal da Twitch. É só clicar em lá e comecem-me a seguir na Twitch. E é isso, malta. Espero que gostem do vídeo e fiquem com o vídeo. Bem malta, se continuarmos o vídeo, quero-vos dizer que está a decorrer um sorteio realizado por mim e pelo Blue Access de 20€, mais propriamente 120€ para quem é do Brasil, via Paypal. Este sorteio irá terminar no dia 1 de 6 de 2020. Portanto, se tu quiseres ter a oportunidade de ganhar este dinheiro via Paypal, é só ir à descrição onde lá está um link de um formulário que vocês têm que pencher. Mas lá abram o link do formulário, aparece lá uma descrição onde vos diz o que vocês têm que fazer para conseguir ganhar este dinheiro. Quero-vos avisar que todos os passos que estão, todas as opções que estão no formulário são obrigatórias de fazer. Portanto, vocês, para submeter o formulário, têm que obrigatoriamente fazer o que lá vos pede. Portanto, é isso, malta. Boa sorte. Bom, malta, como é que é? Tudo fechou, ok, malta? No vídeo eu trouxe aqui mais uma react. A react de hoje vai ser ao povo brasileiro. Eu já andava há algum tempo à procura de um vídeo que me falasse um pouco do povo brasileiro. Eu encontrei este, ainda não vi o vídeo, é a primeira vez que vou ver o vídeo, é por isso que se chama react. Mas eu tenho curiosidade em saber como é que o povo brasileiro foi criado, como surgiu, essas coisas todas. Mas já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, quase algum de vocês queira ver o vídeo de novo. Já sabem, também estou a gravar com o microfone do telemóvel, que é a minha câmera. Portanto, desculpem pela qualidade ou por, de vez em quando, aparecer um ecozinho ou outro. Já sabem, sigam-me no Instagram. Estamos quase nos 800 seguidores. Portanto, o objetivo deste ano são os 1000. Portanto, se tu ainda não me segues no Instagram, ações da descrição, está lá o link do meu perfil. Que é só clicares lá e vai dar diretamente o meu perfil. Outra coisa, deixem um like neste vídeo e subscrevam o canal se não são inscritos. Porque mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são subscritas. Portanto, se tu queres ver mais vídeos assim e se gostas de um conteúdo e se gostas de me ver a reagir e a gravar vídeos, subscrevam o canal porque isso vai me ajudar muito e eu vou ficar muito agradecido. A meta deste ano são os 10 mil subscritores e isso faltam cerca de 1100 subscritores. Portanto, é isso que conto contigo. Mas é isso, vamos até ver o vídeo. O Brasil é tão grande que temos diversos Brasis em um só território. Acredito que você já pensou isso ou já ouviu alguém utilizar essa expressão. E, diferente do que acontece muitas vezes, não é que o senso comum está certo? Bom, por mais que a afirmação faça sentido, falta explicar como esse Brasil se tornou e é Brasis. Quem irá nos ajudar a compreender esse fenômeno é o grande antropólogo Darcy Ribeiro. Darcy, que viveu entre 1922 e 1997, é um dos principais antropólogos brasileiros. Foi criador do primeiro curso de pós-graduação em Antropologia, na UNB, e foi um dos fundadores e reitores dessa mesma universidade. E também ministro da Educação e Cultura do governo de Angular. Claro que essas são apenas algumas fases da vida dele. Mas vale citá-las para demonstrar até onde pesquisadores e cientistas sociais podem ir e ajudar na construção de um Brasil. Bom, são dois livros essenciais para compreendermos o pensamento deste autor. As Américas e a Civilização, de 1970, e O Povo Brasileiro, de 1995. Este último acabou virando uma minissérie muito bem produzida. Dá até para encontrar no YouTube. Neste vídeo, selecionamos alguns conceitos dessas obras. Isso significa que existem diversos outros que não discutimos aqui. Então, bora lá. Malta, eu neste vídeo aqui não vou falar muito, nem vou posar muito vídeo, porque isto é um vídeo que é suposto explicar mais. É um pouco diferente daqueles que eu costumo reagir, portanto eu vou simplesmente ver o vídeo e no final dou a minha opinião. Com qualquer outro autor das ciências sociais, Darcy Ribeiro é enquadrado em algumas correntes teóricas. Uma delas é o evolucionismo. Ele renova essa ideia de um ponto final da história, ou a ideia de que há um movimento de evolução na história da humanidade, considerando que existem vários caminhos evolutivos a serem seguidos. E não um só. O ponto final pode ser o mesmo, mas até chegar lá, várias trajetórias podem ser trilhadas. Assim sendo, ele é chamado de neo-evolucionista. Ele realiza essa atualização na teoria evolucionista ao considerar a existência de dois processos de desenvolvimento. São eles. Aceleração evolutiva, que acontece quando a evolução é alcançada através de um desenvolvimento autônomo, por exemplo, um povo é dominado, mas ao invés de ser subordinado a ele, por conta do processo de aceleração produtiva, ele alcança certa autonomia e consegue trilhar o caminho de forma particular e quase que independente. E atualização histórica. Ao contrário da aceleração, em um fenômeno de dominação, o povo dominado é subordinado aos dominantes, pois estes são mais avançados em tecnologia e formação socioculturais, ocasionando a perca de autonomia e a destruição étnica deste grupo. Assim, a atualização histórica pressupõe a eliminação de um comportamento cultural pelo outro, mais poderoso e que ganhou aquela disputa. Segundo Darcy Ribeiro, agora já falando de Brasil, o que aconteceu aqui foi um processo de atualização histórica. No qual a cultura europeia domina e avassala as populações nativas. Tem uma citação bem bacana que explica este processo. Na primeira etapa deste processo, prevalecem a dizimação proposital de parcelas da população agredida e a deculturação dos contingentes avassalados. Na segunda etapa, tem uma certa criatividade cultural que permite plasmar, com elementos tomados da cultura dominadora e da subjugada, um corpo de compreensões comuns, indispensável para possibilitar o convívio e orientar o trabalho. Numa terceira etapa, essas células passam a atuar aculturativamente, sobre o seu contexto humano de pessoas desgarradas de suas sociedades originais, atingindo tanto os indivíduos da população nativa, quanto os contingentes transladados como escravos, e ainda aos próprios agentes de dominação e aos descendentes de todos eles. A partir deste processo, a atualização histórica deu origem ao que ele chama de Povos Novos, que são povos originários de uma mistura e junção de características dispares, raciais, culturais e linguísticas, resultado dos projetos de colonização europeia. Contudo, estes Povos Novos é como se fossem um subproduto da colonização, pois isso não estava nos planos. E como se dá esse surgimento? Claro, pessoal, um sexo. Ou, se não quiserem utilizar essa expressão, segue uma mais chique, intercurso sexual interracial. O que queremos dizer, a partir das ideias de Darcy Ribeiro, é que a atualização histórica pela qual passam as populações nativas do nosso território, com a miscigenação, permite o surgimento de um povo novo. E como é esse povo novo? Aqui entra, então, a questão massa de Darcy Ribeiro. Para ele, existe uma violência que dá início e acompanha todo o processo de surgimento de povos novos. A escravidão é a violência ontológica do Brasil. E é a partir dela que acontece, no Brasil, três fenômenos interessantes. A desindianização do índio. Através da instituição do cunhadismo, que é a entrega de mulheres de certa tribo para o casamento com homens de outra tribo ou etnia, fazendo com que todos se tornem da mesma família e não haja mais conflitos, surge o Brasilíndio, ou o Mameluco. Esse é negado pela origem indígena e negado pelo lado europeu. O Mameluco, entretanto, segundo Darcy Ribeiro, consegue guardar as suas características culturais e incorporá-las a esse novo povo que está surgindo. Além disso, são os Brasilíndios que irão auxiliar ou até se tornar os bandeirantes, aqueles que caçavam indígenas no território brasileiro. O outro processo é a desafricanização do negro. Os negros, vindo como escravos, eram separados. Perdiam todo o contato com suas antigas etnias. Perdiam suas características culturais e se tornaram passadores da cultura europeia, tanto para sobreviver como para ensinar os que chegavam. Já a miscigenação, criando o mulato, também vinha de uma negação. Da mãe, que era escrava e ela não queria, do pai, que era europeu e não aceitava. Por último, a deseuropeização do branco. Os nascidos no Brasil não eram vistos como europeus. Assim, eram negados pelos brancos de lá e não se aceitava misturar com os nativos daqui. O que Darcy quer explicar com tudo isso? Há um processo de rejeição e negação na criação deste povo novo que está surgindo no solo brasileiro. Dependendo da matriz originária, ambos brasileiros adivindos desse processo de miscigenação se sentiram excluídos, abandonados, estigmatizados, segregados. Só que é a partir dessa realidade excludente que o brasileiro criará algo. Começa a surgir uma identidade da separação. O que resta para esse povo novo é se integrar e unir em torno de algo. Assim, a característica que irá garantir certa coesão a esse povo novo é a chamada ninguentude. Olha essa citação. Não podendo identificar-se com os que foram seus ancestrais americanos, que ele desprezava, nem com os europeus, que o desprezavam, e sendo objeto de mofa dos reinóis e dos lusos nativos, via-se condenado à pretensão de ser o que não era nem existia, o brasileiro. O povo novo brasileiro nasce, segundo Darcy Ribeiro, de uma identidade comum na ninguentude, advinda da rejeição dos povos originários que participaram da atualização histórica do território brasileiro, brancos, negros e índios. Ufa! É isso! E aí, gostaram? Já conheciam essa ideia de ninguentude? Deixem nos comentários se vocês entenderam, gostaram, ou se tem algo a acrescentar à nossa exposição aqui. Lembre-se sempre de ser empático nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau! Bem, malta, pronto, o vídeo acabou. O que eu tenho a dizer sobre este vídeo? Acho que é um vídeo que explica muito bem a evolução do povo, do povo brasileiro. Fala-nos também do Darcy Ribeiro, que foi quem contou basicamente a história da evolução do povo brasileiro. O Darcy Ribeiro não é o dono do canal, como eu acho que já morreu, mas foi quem deixou algumas informações em relação ao povo brasileiro, pelo que eu percebi. Mas acho que está um vídeo bem explicado e interessante, ali com os desenhos e tudo, fazem esquemas onde se explicam muito bem. Acho que está um vídeo bem top. Mas já sabem, malta, o vídeo vai ficar na descrição caso algum de vocês queira ver o vídeo de novo. Siga, deixa o vosso like, eu espero que vocês creem inscrito. E pessoal, fui! Obrigado!